Uma dúvida que muitas pessoas têm é por que que a Alba Flores saiu de La Casa de Papel. Nesse vídeo eu vou estar contando e especulando cada detalhe sobre essa saída misteriosa da personagem Nairobi, que tanto amamos, né galera? Ela é interpretada pela Alba Flores e muitas pessoas estão sem entender e sem saber o porquê que ela saiu de La Casa de Papel, mas vamos descobrir nesse vídeo. E se você é novo aqui no canal, já quero te convidar a visitar a nossa playlist de La Casa de Papel Vis-a-vis, Elite, temos diversas playlists que você talvez vá adorar conhecer e também já quero te convidar a se inscrever aqui no canal porque sempre solto diversas coisas, teorias e vídeos maravilhosas que você talvez vá gostar, então já visite o nosso canal e se você gostar se inscreva aqui e deixe o seu like nesse vídeo que você vai estar me ajudando muito. Mas bora parar de enrolar e ir ao ponto principal. O que não falta, galera, é notícias especulando e falando diversas coisas sobre a Alba Flores, sobre a atriz Alba Flores, tem pessoas que estão falando que ela saiu de La Casa de Papel porque não estava se dando mais bem com o elenco, porque teve, vamos dizer, uma tal rivalidade e não é isso que aconteceu. Também tem muitas pessoas falando que é por causa da quinta temporada de Vis-a-vis, também não é por causa disso. A atriz vai participar apenas de um episódio, talvez um ou dois, é mais uma participação. Inclusive, se você quer saber mais sobre a quinta temporada de Vis-a-vis, eu já te convido a visitar a nossa playlist de Vis-a-vis ao Oasis, que é a quinta temporada da série. E uma coisa que eu posso te garantir que não é por causa de Vis-a-vis é o Oasis, que é a quinta temporada, e que não é por rivalidades ou tudo mais. É um motivo bem pessoal mesmo. A atriz, inclusive, tem um vídeo na Netflix onde ela se despede da maioria das pessoas do elenco. Inclusive, é uma coisa muito interessante. Ela se emociona muito. Eles gravam uma homenagem quando ela está gravando a cena onde ela leva um tiro do Gandia. É muito emocionante você ver as gravações da série. Inclusive, tem aqui no YouTube esse vídeo dela gravando. É um vídeo muito especial, um vídeo maravilhoso. E se você não viu esse vídeo, você vai ver um trechinho agora. Com algumas pessoas, o equipo nasceu já há muitos anos. E eu quero agradecer a todos os que eu aprendi com vocês. Uma coisa que eu achei muito legal, galera, da parte da Netflix, dos produtores da Netflix, foi lançar um vídeo especial no canal da Netflix Brasil sobre a personagem Nairobi. Eles colocaram vídeos de oito minutos maravilhosos. Eu também vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem assistir. É um vídeo onde explica, vamos dizer, a trajetória dela, as frases icônicas dela. E é um vídeo que te emociona muito. Até porque eu tenho certeza que você adorava Nairobi. Se você está nesse vídeo e você gostava da Nairobi, está curioso para saber o porquê que ela saiu de La Casa de Papel. E o motivo dela sair de La Casa de Papel, galera, é pelo motivo dela querer um descanso para ela. Ela ficou essas quatro temporadas gravando La Casa de Papel. E estava muito exaustivo para a atriz, que também já gravava vis-à-vis, até a quarta temporada ela participava, ela gravava. E ela tinha que se dividir muito. Inclusive tem uma personagem, a Macarena, que também não agotou a pressão e acabou se distanciando da série vis-à-vis. Eu estou usando esse exemplo porque a Macarena participava de As Telefonistas e vis-à-vis estava muito exaustivo. E a mesma coisa é da Nairobi, galera. A Alba Flores, ela estava um pouco exausta das gravações e tudo mais, sendo que ela já tinha encerrado em vis-à-vis. Então ela não saiu por causa de vis-à-vis. Ela realmente queria um tempo para ela, queria descansar, vamos dizer assim. Para poder não ter um final, um sumiço estranho na série La Casa de Papel, os produtores decidiram pôr um fim na personagem, um filme muito triste, um fim que eu achei injusto, vamos dizer assim. Seria melhor eles colocarem ela, fazer ela desaparecer da série seria a melhor opção porque foi muito triste você ver a morte dela. E inclusive uma coisa que eu acho que vai acontecer é que a Netflix vai perder a série La Casa de Papel, vai perder muita audiência porque a Nairobi era uma personagem e tanto. Tem muitas pessoas que já estão falando que vão deixar de assistir La Casa de Papel por causa da personagem. E realmente a personagem era uma personagem tanto, galera. Quem é que não amava a Nairobi? O sonho dela era ser mãe em La Casa de Papel. Inclusive o professor ia fazer uma inseminação nela para ela poder ter um filho, que era o grande sonho dela. Foi através desse sonho que a Alice S.A. acabou dando um tiro nela que acabou levando também o filho dela na janela para ela poder levar esse tiro. E na quarta temporada vimos que ela já começa sofrendo muito, muito mesmo lutando para poder sobreviver com a bala que estava no corpo dela e estava fazendo de tudo para poder fazer ela sobreviver. E uma coisa também que te encanta muito é a amizade dela com o Helsing, galera. Ela amava o Helsing de um modo que nem sabe explicar. Ela gostava muito do Helsing mesmo. E com o tempo acaba que ela se dá conta que ele não gosta dela do mesmo jeito que ela é apaixonada por ele. E na quarta temporada vimos que ela encontra o grande amor. Ela vive esse amor rápido, vamos dizer assim, porque ela acaba morrendo. E quem é que não lembra, galera, da frase icônica dela? A frase que fez grande sucesso no Brasil inteiro, que é que comece o matriarcado. Que comece o matriarcado. E da Nairobi, galera, sem dúvidas vamos ter muitas boas lembranças. Temos certamente que relembrar dela a cada episódio de Lacada de Papel. Tenho certeza que vai ser muito difícil de esquecer a Nairobi. Não vai ser a mesma coisa sem ela em Lacada de Papel. E se você gosta muito da personagem, muito da atriz, eu já te convido também a visitar a nossa playlist de Lacada de Papel novamente. Eu já tinha dito, mas vou dizer novamente. Porque tem um vídeo dela lá em especial, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, onde eu falo 45 fatos sobre a personagem, sobre a atriz Alba Flores. E esse vídeo está maravilhoso. O que você achou da saída da Alba Flores de Lacada de Papel, galera? Eu quero que vocês venham comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa saída inesperada, dessa saída triste da atriz, da personagem Nairobi. E vamos discutir aqui embaixo e levantar teorias sobre a quinta temporada de Lacada de Papel. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês sobre a atriz Alba Flores e tudo mais. E até a próxima. Um beijo.